Gente, acho que deu uma queimadinha embaixo, olha como que tá embaixo Aliás, é uma boa queimadinha Ai, a carinha da Hello Kitty estragou, gente Hoje vocês vão conhecer os três restaurantes temáticos da Hello Kitty Todos concentrados no bairro da Liberdade, em São Paulo Juntos vamos conhecer os preços e qualidade da comida Se você já foi em algum desses restaurantes, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência Agora chega de papo e bora pro vídeo Chegou o Yaxoma? Chegou aqui então tudo de uma vez, olha Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Como vocês estão vendo na capa, hoje eu vou conhecer pela primeira vez o restaurante da Hello Kitty Na Liberdade, se eu não me engano tem três, os três são da mesma rede O 2D, eu quase não consegui fazer, quase não consegui gravar porque eu precisava de uma autorização Mas já está tudo certo, já estou quase chegando E uma coisa que eu queria falar pra vocês que eu achei bem legal Eu estava pesquisando um pouquinho sobre a história da Hello Kitty A Hello Kitty, ela nasceu na década de 70 Após um pós-guerra lá do Japão Buscando algo que pudesse trazer um pouco de conforto pro pessoal, pro povo, né? Depois dessa guerra aí que teve, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe E não sei se alguém aí que está me assistindo conhece Sakura Cat Captors É um anime aí do Japão e eu assistia muito quando eu era criança, eu amo, assisto até hoje Sakura e vai abrir um café na Liberdade E eu estava pesquisando os restaurantes temáticos do Japão E eles já tem Sakura, enfim, vários cafés lá bem legais E eles amam tanto a Hello Kitty que dentro lá dos produtos que tinha lá, desse restaurante lá no Japão, da Sakura Também tinha Hello Kitty lá personalizado em tudo que eles fazem, eles colocam Hello Kitty Então eu não sabia porque ela era tão amada Eric, você sabia que... não precisa olhar, que ele está aqui concentrado, gente Eric, você sabia que a Hello Kitty, ela não é um gatinho? Não, não sabia Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo Ela não... pois é, ela não é um gatinho Ela é uma pessoa, ela é uma caricatura Tanto que a própria Hello Kitty, ela tem um gatinho E é isso, eu me senti enganada, gente, de verdade Me senti enganada Porque pra mim, Hello Kitty pra mim sempre foi um gatinho Mas não, ela é uma representação, é uma caricatura de uma pessoa que eles, né? Uma inspiração, enfim, de alguém Vem, vem de uma pessoa Então a gente já está chegando São três restaurantes Eu pretendo passar nos três Mas o primeiro que eu vou passar é o restaurante 3D Vou mostrar pra vocês um pouquinho do menu Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Acabamos de chegar Como hoje está bem friozinho Eu falo assim, ah, está friozinho O pessoal não vai querer sair não Só que não, né? Olha como que está, gente Vou colocar o endereço pra vocês Mas fica na Rua Américo de Campo R$118 Aqui, gente, esse aqui é o Aguapa É as empanadas artesanais da Paola Carosella Eu já vim aqui Eu gostei bastante Aproximadamente R$10,00 é desse tamanho mais ou menos Cada empanada Aqui também Deixa eu ver Cheio de barraquinhas de artesanato E chegamos, gente É exatamente aqui, ó O endereço Ó a fila aqui pra poder entrar Nós agora entramos em uma fila de espera A gente recebeu um SMS Ela pega o seu nome Quantas pessoas vão precisar entrar E a gente agora vai ter que aguardar um próximo Pedindo pra... Aqui a gente tem cinco minutos Então é sempre importante ficar próximo Porque depois você recebe um SMS E você tem cinco minutos pra poder entrar E não perder o seu lugar na fila Nós já fomos chamados Não demorou, acho que nem dez minutos Foi uma coisa bem rápida E os nossos lugares já estão prontos Tem um lugar aqui, tá? Pra você ficar aqui também Deve ter algum andar aqui em cima E, porém, nós fomos chamados O nosso lugar está por aqui Enquanto vocês apreciam o primeiro restaurante 2D Da Hello Kitty É importante informar que ela foi fundada Por uma empresa japonesa Mas a história oficial É que ela é uma garotinha britânica Ela é, na verdade, nascida e criada No subúrbio de Londres Ah, e a Hello Kitty está completando 50 anos Nesse ano de 2024 Não é pra qualquer um, hein? Tchau, 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 tchau O nosso lugar aqui para sentar vai ser essa peruinha Pode ir sentando, Eric Combo Comodo? Combo Ah, perua é combi? Olha o Eric me corrigindo, falou que é combi Combi, perua, para mim é a mesma coisa Mas essa aqui é da Hello Kitty, achei tão linda Olha que fofo, gente Olha, gente, aqui tem um combo, ó Olha o combo da Hello Kitty, tipo do McDonald's, sabe? Achei bem legal Mas eu não vou pegar esse kit aqui, não Eu vou, como a gente vai passar em outros restaurantes da Hello Kitty Eu vou pegar em outro restaurante dela, tá? Mas tem várias coisas legais Olha que lindo esse aqui, gente Coxinho Nossa, gente, coisa mais linda Olha essa, acho que é uma entradinha, né? Nossa, maravilhosão Tá de pegar tudo, de verdade Olha que legal, gente A gente já adicionou o nosso pedido Conforme a gente vai adicionando Ele já aparece o total aqui, ó Acabou de chegar o nosso hot bowl aqui, ó Olha que linda a decoração Nossa, a gente tá com uma cara maravilhosa Pessoal, eu pedi esse brinque aqui, ó Foi R$20, tá? É tipo uma pink lemonade Ela tem melancia, suco de limão, citrus e bobo Que são essas bolinhas aqui, tá? E o Eric pediu esse Guarana Zero, tá? Que foi um valor de R$8,50 Olha que legal, gente Eu não tinha reparado Mas aqui tem até os detalhes da perua aqui, ó Muito legal E outra coisa que eu também achei engraçado É, chegou as sobremesas aqui, ó É um mousse É um chocolate em volta Acredito que seja um chocolate Não sei se é chocolate branco Não sei, mas é um chocolate em volta aqui É com lacinho também Eu vou colocar o preço aqui pra vocês que eu não lembro E é a Hello Kitty também Esse aqui é o Macarons É o famoso Macarons Então só pedi um mesmo Eu pensei que ia existir uma ordem Mas não, o que vai ficando pronto Eles vão trazendo Pra mim não tem problema nenhum É, eu gostei bastante, assim, né Visualmente falando Então a gente vai ver se o sabor vai ser gostoso Como vocês podem ver, ó É muito lindo A apresentação, assim, é nota 10 Tá parecendo que tá bem crocante, tá? Então, ó Ai, gente, que delícia Meu Deus, muito bom Você chocha aqui de novo, ó Dá mais uma mordida Olha, gente, acabou de chegar esse prato Ele se chama Bibin Papi Ele tem arroz gohan Que ele fica na parte de baixo Servido na pedra, né Com uma carne marinada, grelhada Legumes, ovos, cogumelo salteado Que é esse daqui Que a gente pensou até que fosse berinjela Mas não, é cogumelo mesmo E tem essa geminha mole aqui Eles entregaram, gente Sem um negocinho da Hello Kitty Aí eu pedi, acho que eles esqueceram de colocar Vamos cortar aqui Olha Ó a gema, ó a gema, ó Ó a gema Molinha Ai, gente, eu amo gema mole Essa aqui não tá tão mole, não Mas tá gostosa É que a gente demorou pra poder comer Mas vamos lá, bora ver se tá gostoso Vou experimentar agora Vou pegar tudo de uma vez, tá? Ó Um pouquinho de arroz Um pouquinho disso Um pouquinho disso Ixi, gente Não vai dar pra colocar tudo na boca, não Um pouquinho de carne Ai Um pouquinho de carne Não sei se foi a carne Acho que não foi, não Vou colocar aqui um pouquinho de carne Ó, gente Tem um pouquinho de tudo Tem ovo, tem tudo Hum Hum Esse aqui é um molhinho coreano Vamos ver se é gostoso Ele é apimentado Eu tô com medo que ele tá muito Olha isso Com muita apimentada Tô ferrada O molho Eita Ele é mais forte Do que apimentado Mas agora tá começando a queimar aqui Ah, gente É que ele vem junto Mas eu não pedirei isso aqui não, tá? Mas é bom, né, gente? Experimentar coisa diferente, tá? Pessoal, já chegou o vento Então eu já quero mostrar pra vocês É tipo uma marmitinha Olha que coisa mais fofa, gente Tipo uma marmitinha de criança, sabe? A gente vai agora ver como que é Ai A carinha da Hello Kitty estragou, gente Ai, gente Que tristeza Grudou aqui a carinha dela Tá bom Pelo menos ficou o lacinho, tá? Agora Eu não lembro o que tem aqui Ai, gente Que coisinha mais fofa Salsicha Olha, gente Que coisinha mais fofa Salsicha Ketchup Isso aqui acho que é ovo com ketchup Tipo um meleche A linguiçinha deles Tá com uma cara maravilhosa A gente já vai atacar logo Agora Gente, já vou experimentar Essa salsicha aqui, ó Vou pegar com a mão mesmo Parece uma linguiçinha de frango, sabe? É gostoso Imaginei que fosse mais forte Mas não Ela é suave Esse coração aqui, ó Acho que é um ovo Não sei Acho que é ovo, eu acho Mas é gostoso Gostei Com ketchup Gente, isso daqui é uva, tá? Já atacando o doce Uma delícia Com creminho aqui Muito bom Isso aqui é uma saladinha, né, gente? Não vou nem É pepino com tomate Então não vou nem Ai, gente O arroz, ó Arroz Ai, já quero pegar Isso aqui de queijo Ó o queijo aqui, ó Vou experimentar isso aqui Tipo um rolinho Mini rolinho Primavera Cortado no meio, tá? Isso aqui não tem segredo, gente, ó Dá pra ver que tá tudo Uma delícia Não tem nem como A gente vai agora Sacar tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, gente, acho que deu uma queimadinha embaixo Olha como que tá embaixo Aliás, é uma boa queimadinha A gente foi pegar o fundinho Eu tava queimado Agora, gente, bora experimentar A sobremesa Formato de maçã Mas é um mousse dentro E é chocolate Enfim Isso aqui é o macarons, né, gente? Olha que coisa mais fofa De Nutella Ó o recheio da Nutella aqui, ó Olha isso Bora Gente, é de chocolate, ó Ó o cabinho atrás, gente De chocolate Coisa mais linda Bora Quero mostrar por dentro Dentro pra vocês Olha isso É um mousse Eu acho que é um mousse de maçã mesmo, ó Olha que tudo Deixa eu cortar aqui a minha Experimentar Isso daqui deve ser a farofa? Eu não sei Tipo uma farofa É tipo uma farofinha de biscoito, tá? Hum Gente, que delícia Muito bom Nota 10 assim Maravilhoso Hum Tem quem aguenta um negócio desse? Muito lindo, meu Deus Olha isso Até a forma que eles colocam a Nutella É com muito cuidado Amor de dinheiro Hello Kitty Nossa, gente Eu acho que eu nunca comi um macarão tão gostoso na minha vida Embora eu nunca tenha comido da França Mas esse aqui, gente, é maravilhoso Nossa, derrete na boca Muito bom Amei Eu acho que comer uns 10 isso daqui E uma unidade, se eu não me engano, é 13 reais Mas é muito bom Muito gostoso Super aprovado Amei, gente A gente acabou de sair do restaurante Aquela marmitinha do... Qual o nome daquela marmitinha? Obento Do Obento Olha o que eu ganhei Aquela fitinha que ficava juntando a... Eita, quase rasguei aqui Que ficava juntando as marmitinhas Eu ganhei a fitinha, gente Se tivesse um bebezinho aqui, ó Era só colocar Muito lindo Amei Eu gostei muito da experiência Mas o que eu percebi É que o forte deles É mais a parte do café As comidas em si Eu não vi nada de magnífico Achei algumas coisas sem sal E eles são um pouco desatentes Por mais que eles... Eles são muito cordiais, os atendentes Mas por mais que eles tentem manter uma ordem Não tem, gente É muita gente entrando e saindo a todo momento Então eles esquecem De colocar uns detalhezinhos na comida Eles esqueceram do negocinho lá da Hello Kitty Eles colocaram Esqueceram talheres Esqueceram prato Então a gente tem que ficar atento a isso toda hora, tá? Mas fora isso, eu gostei muito da experiência Mas eu gostei A primeira experiência, olha Muito boa Agora a gente vai conhecer o outro restaurante da Hello Kitty Pessoal, agora a gente esperou umas horas Saiu do restaurante 2D Estamos no Eat Asia No Tomás Gonzaga Vou colocar o endereço aqui completo pra vocês E a gente quer experimentar um hambúrguer, sabe? E mais algumas coisas E a gente vai finalizar no último Daqui a pouco a gente vai chegar lá Mas antes eu vou mostrar os detalhes desse restaurante aqui pra vocês E do lado aqui de fora tem essas mesinhas Então você consegue Você consegue comer aqui também Mas tá bem frio Então a gente prefere Comer aqui dentro do restaurante A mesma coisa Eles mandaram Pediram os nossos dados Só o telefone e nome Então daqui a pouco a gente recebe um SMS E a gente já consegue entrar no restaurante Enquanto vocês apreciem as imagens do Eat Asia Hello Kitty Eu vou passar uma curiosidade pra vocês No Japão Ela é tão amada Que uma companhia de trens do Japão Passou um serviço de trem bala da Hello Kitty O serviço ele tem como tema principal A icônica fita da Hello Kitty Como forma de representar o fortalecimento dos laços Entre as cidades ocidentais De Osaka e Sukuoca Pessoal Como a gente tá com muita fome Eu fiz o pedido desse combo aqui pra vocês Esse combo da Hello Kitty É 43 reais Essa carne é a ambos Essa carne Só que eu queria experimentar outra carne Eu vim pra experimentar ela Qual que é o nome da carne? O aguil O aguil? É, fala que a carne é a mais cara do mundo? É a melhor Fala que é a melhor carne do mundo Não sei o que lá Enfim Então eu vim pra experimentar ela Só que tirou No Easy Pelo menos aqui na Liberdade não tem Nem nessa unidade E na última que a gente ainda vai passar Falaram que não tem Então é só essa carne aqui mesmo Que é o Angus, né? Então é isso, ó Vem essas batatinhas Um refrigerante E o lanchinho, né? E essa caixinha aqui 43 reais A gente vai ver se compensa Como a gente praticamente Não passou nem uma hora Que a gente almoçou A gente vai ficar só nisso por enquanto Ah, e de sobremesa Pra não falar que a gente Não vai pedir outra coisa O Eric pediu Esse pão de mel da Hello Kitty Falaram que é muito gostoso Então a gente vai experimentar, tá? O pão de mel 17,90 O pessoal chegou O lanche já tá aqui dentro É o hambúrguer e a batatinha E chegou aqui tá o Coca-Cola Combo Vou abrir aqui com você, Eric Quer? Quer comer? Não Por que não? Já enchi Não, mas eu vou abrir A gente vai comer junto sim Pelo menos hoje não tem janta Eu achei, gente Assim, pra criança Pode mostrar, Rô Pra criança eu achei Ok Mas eu achei um pouquinho saudável o preço Então Vamos ver se ele é bom Ele é rosa Olha que babado Ele é rosa Gente, é o hambúrguer O queijo Vamos experimentar É bom Tá, gente Angus, né? Muito difícil não ser ruim Mas assim É pra criança mesmo Adulto Difícil não ser bom E eu falei o quê? Não ser ruim Não, não, não Esse não é gato, não É um massacote Mascote O que eu disse? Massacote E como é que é? Mascote É pra criança mesmo Mas Pra ser pra criança A gente oferece um pouquinho salgado Sabe, né? Mas é gostoso Prova, Eric Ver se você gosta Mostra aqui o lanche, por favor Gostou? Muito bom, né? Mostra aqui o hambúrguer Mas Isso Abre ele, Eric Abre ele A carne é grossa, né? É, gente Não tem nada mesmo É um pão, a carne e o queijo Gostoso, né? Uhum Eu gostei também Bastante É um pãozinho de mel Ele vai contar pra gente Se tá gostoso Bora, Eric Mostra aqui ela por dentro E aí, você gostou? Uhum É bom Muito bom Tá bom Fomos correndo para a Praça da Liberdade Conhecer o último restaurante da Hello Kitty Esse fica bem próximo ao metrô da Liberdade Galera, e esse, na minha opinião Foi o que lembra mais o Japão Foi o único que realmente encontramos japoneses comendo A faixa de preço é a mesma Pois, como informei pra vocês Tudo é da mesma rede No café nós pagamos R$8 No milkshake, R$28 E no yakisoba, R$32 Go yakisoba! Chegou aqui então tudo de uma vez, ó Olha Gente, que yakisoba bonito Gente, mas olha isso daqui Que fofura, gente Lindo, 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 lindo Olha isso Fofinho, ó As orelhinhas dela O café do Eric Que tem a carinha da Hello Kitty aqui, ó E o macarons Que na primeira que nós fomos Lá na 3D Eu comi, ele ficou sem comer Ah, eu não sei segurar isso aqui Me irrita comendo isso aqui Tá gostando Eu gosto Eu pego só com o adaptador, sabe? Eu vou perguntar pra ver se eles possuem Esse ex-sobo tá com uma cara tão gostosa Eu gostei muito Aí tava mais gostoso do que Outra comida, Eric A gente comeu no 2D lá Acho que lá é café Acho que o comida aqui é o ponte de comida E eu estou levando pra casa também Eita, o lacinho soltou Porque eu já não aguento mais nada Então vou levar embora pra casa Eles entregaram aqui pra mim essa caixinha aqui, ó Olha que fofura Nossa sobremesa pra mais tarde Pessoal, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi uma coisa muito nova Fazia um tempinho que eu não vim aqui pra liberdade Gostei bastante Eu espero que eu tenha dado uma base pra vocês De valores, de preço, de qualidade Enfim Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Deixa o like